Olá pessoal, aqui é a professora Marisa Luz e eu venho trazer para vocês mais uma equação, a solução de uma equação da circunferência que tem centro na reta L de equação x menos y menos 4, que é igual a zero, e passa pelos pontos A, que é zero e menos 2, por ponto B, 2 e zero. Eu fiz aqui o esquema de uma circunferência, ainda não terminei, só fiz o círculo e marquei aqui um centímetro para cada lado, por quê? Essa figura aqui vai me mostrar o centro da circunferência, é o ponto de intersecção da reta L com a mediatriz. Essa reta x menos y menos 4, ela passa pelo centro, e também vai ser aqui a mediatriz do segundo e quarto quadrante. Essa é a reta L, aí diz o seguinte, que aqui nós vamos ter a intersecção dela no centro da circunferência, Por isso que eu pus um aqui, um para todos, certo? Porque mediatriz é o meio do quadrante. Então aqui nós vamos ter a mediatriz. Mediatriz, está aqui, tá? Então essa é a mediatriz. O que acontece com a mediatriz? Ela forma com a rata L, certo? Aqui ela corta, ela é perpendicular à rata L. Aqui nós temos aqui, o ponto A e B, daqui até aqui nós temos o ponto A, do centro até a extremidade. Aqui eu vou ter o ponto A, aqui no outro, do outro lado. Ligando, aqui eu vou ter o ponto B, ligando A com B. Aqui vai formar um ângulo de 90 graus, e aqui eu tenho o quê? O ponto M, M de ponto médio, metade de A, B. E aqui eu tenho o raio, ok? E aqui eu tenho o O da circunferência, tá? Reta L, mediatriz, ok? Vamos começar a trabalhar? Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos ver, vou começar por aqui. Primeiro ponto é o cálculo da equação da mediatriz. Mediatriz. Mediatriz, dia B. Na verdade, M é o ponto médio de A, B. Então vai ficar X, M vai ser igual a X, A mais X, B, dividido por 2. X, M, isso aqui nós já aprendemos a fazer. O A vale 0, o B vale 2. 0 e 2, 0 mais 2, dividido por 2, 2 dividido por 2, que é igual a 1. Y, M, que é igual a Y, A mais Y, B, dividido por 2. Y, M, vai ser igual a Y, M, vai ser igual a menos 2 e 0. Menos 2, mais 0, dividido por 2, que vai dar menos 1. Então, achamos aqui o ponto M. Então, achamos aqui o ponto M, que é 1 e menos 1. Achamos o ponto M, que é 1 e menos 1. Vamos agora para o segundo passo. Segundo passo. Já escrevi. M1 é o coeficiente angular da reta suporte a B. Então, vai ficar M1 é igual a Y2 menos Y1, sobre X2 menos X1. Então, M1 vai ser igual a 0 mais 2. 2, 0 mais 2, que é menos com menos, vai dar mais. Sobre 2 menos 0. Logo, o meu M1 vai ser 2 dividido por 2, que é igual a 1. Então, achei o coeficiente angular. Bom, mas eu tenho que achar o coeficiente angular, porque são perpendiculares. M1 é perpendicular a M2. Então, vamos achar M2. M1 vezes M2 é igual a menos 1. Aqui vai ser 1. M2, que é igual a menos 1. Então, M2 é igual a menos 1. Esse é o coeficiente angular. Ponto 3. Aqui, equação da mediatriz. Então, vai ser Y menos Y1, que é igual a M2, que multiplica X menos X1. Tudo isso aqui nós já vimos anteriormente, quando a gente estava trabalhando com as equações de retas. Então, vai ficar Y menos Y1. Vai dar menos 1. Menos 1. A M2 vale menos 1. A M2 vale menos 1. X menos 1. Que é tirado daqui. Menos 1 e 1. Então, Y mais 1 é igual a menos 1. Que multiplica X menos 1. Y mais 1, que vai ser igual a menos X mais 1. Arrumando, vou colocar para cá. X menos X mais Y, estou passando para cá. Mais 1 menos 1, que é igual a 0. Aqui dá para cancelar. Então, X mais 1 é igual a 0. Achamos a equação da mediatriz. Já não tinha uma outra equação? Tinha. Então, o quarto. Eu vou pegar o quê? A equação dada, essa daqui, que é X menos Y menos 4, que é igual a 0. Vou pegar essa que eu achei agora. Montar um sistema. Pelo processo da adição, 1X mais 1X, 2X. Aqui dá para cancelar. Mais 1 menos 1, menos 4, que é igual a 0. 2X é igual a 4. Logo, X é 4 dividido por 2. Então, o nosso X vai ser igual a 2. Achei o valor de X. Eu tenho que achar o valor do Y, pegando uma ou a outra. Eu vou pegar a segunda. X mais Y, que é igual a 0. 2 mais Y é igual a 0. Logo, Y é igual a menos 2. Menos 2. Então, achamos aí o nosso ponto C, que vale 2 e menos 2. Para o quinto passo, que vai ser o cálculo. O cálculo do raio. O raio vai ser a distância de O, A. O, A. Aqui. Poderia ser aqui? Poderia. Que é a mesma. O raio é... Em qualquer posição do centro, a extremidade, o raio é igual. Então, A, O, A. Então, vai ficar o raio, vai ser igual. Eu vou pegar o ponto A. A raiz quadrada aqui. Vai ficar 0, 0, essa, O, A. Cadê o A? 0, menos 2, mais, menos 2, menos 2, elevado ao quadrado. Logo, R vai ser igual. Menos 2, elevado ao quadrado, mais, menos 2. Menos com menos vai dar mais 2, elevado ao quadrado. Logo, R vai ser igual. Menos 2, mais 2, vai dar 0. Então, aqui, ó, fica cancelado. Ficou o quê? Menos 2, menos 2, elevado ao quadrado. Logo, R, menos 2, vezes menos 2, vai dar igual a 4. Menos com menos dá mais. Raiz quadrada de 4. Que o nosso raio pode ser perfeitamente bem. 2. E vai ser o cálculo... Cálculo da equação... Da circunferência. Que vai ser a fórmula essa. X menos A ao quadrado, mais Y menos B ao quadrado, que é igual a R ao quadrado. Então, vai ficar X... É o ponto C, ó. X menos... 2 elevado ao quadrado, mais Y, mais 2 elevado ao quadrado. Já fiz menos com menos, mais Y, mais 2 elevado ao quadrado, que é igual a 4. 4. Ok, pessoal? Se vocês gostaram, inscrevam-se no meu canal. Toca o sininho. Toca o sininho. Compartilhe com os amigos. Deixe um like. E se inscrevam no meu canal. E se inscrevam no meu canal. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.